O nosso dia é o reino Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Meu irmão e irmã, hoje é sexta-feira, terminando já a semana, dia 20 Vamos então, para coroar o nosso trabalho, a nossa vida, a labuta do dia a dia Agora, fechar esta semana com o Evangelho do dia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus Reuniram-se e um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para pô-lo à prova Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito Este é o maior e o primeiro mandamento, o segundo é semelhante a este Amarás o teu próximo como a ti mesmo Nesses dois mandamentos se resume toda a lei e os profetas Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Muito bem, irmão e irmã O Senhor resume toda a Sagrada Escritura, toda a lei Tudo aquilo que Deus quer comunicar a cada um de nós Que o amor está acima de tudo Podemos fazer o que quisermos neste mundo Caridade, no caso, doarmos todo o nosso dinheiro Nesse sentido, sermos fraternos Ajudarmos o outro naquilo que for necessário Fazermos, sei lá, construções maravilhosas Igrejas, templos Darmos catequese, fazermos milhões e milhões de missas, humilias Darmos sacramentos Participarmos de todas as celebrações Lermos a Sagrada Escritura Estudar do Gênesis ao Apocalipse Os Evangelhos De trás para frente De frente para trás Sabermos toda a teologia Toda a dogmática Mas se nós não amarmos Disso nada vai nos adiantar Termos todo Por isso que Jesus vai falar Do que adianta o homem ganhar todo o dinheiro do mundo E perder a sua vida Então, o Senhor nos diz Que o principal mandamento é amar a Deus com todo o nosso coração Quer dizer, fazer a vontade de Deus Buscar sermos semelhantes E também a imagem de Deus Em tudo aquilo que nós fizermos Sentirmos, pensarmos, desejarmos, falarmos E também amar o nosso irmão Amar o outro Amar também a nossa pessoa O nosso ser E quando a gente se ama Quando a gente se aceita Quando a gente se autocorrige Quando a gente busca ser cada vez melhor Quando a gente busca ser Como se fôssemos o próprio Jesus para o outro Nós estaremos cumprindo tudo aquilo que o Senhor nos pediu Fazermos as coisas com amor Pode ser a coisa mais simples Até mesmo dar um bom dia, um boa noite, um olá Mas fazermos isso com alegria Fazermos isso não por obrigação Mas para ver no semblante do outro Um sorriso ou amenizar a dor do outro Pelo menos com a nossa passagem fraterna Com o nosso semblante alegre, feliz E até mesmo se estivermos preocupados ou angustiados Que nós não maltratemos ninguém Mas que as pessoas possam perceber Que se naquele dia eu não estou muito bem-humorado Mas eu também não estou fazendo mal a ninguém E quando alguém me procurar Ou se eu tiver que fazer alguma coisa Eu farei de bom grado Sem deixar que minhas dores Que meu sofrimento Atingam os outros Mas somente a alegria A paz E o amor que deve sair do meu coração Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Querido irmão e irmã Que Deus vos abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Fiquemos em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus